O tempo do sensitivo pode influenciar o tempo cronológico? Claro, porque o tempo sensitivo, é isso que eu acabei de dizer, está tão bom que eu saio da medida cronológica. Se não estiver bom, eu entro como o Chico no não-tempo. Criança faz muito isso, é tão fácil você ver. Mas agora você me lembrou, como é possível, então, no caso, por exemplo, de um médium não perceber que o tempo cronológico do mundo espiritual não lhe permitiria ficar incorporado tantas horas? É porque ele é um médium despreparado, né, Nena? Mas, seguramente, quando ele faz uma afirmação dessa, ele, coitadinho, ele está mostrando que ele conhece pouco, não é? Não só a sua condição de sensitividade, como ele não deve absolutamente ter estudado e percebido a impossibilidade disso ocorrer. de um mentor ou de um espírito ficar ao lado dele. Se o tempo é dimensional, é diferente, o espírito não pode ficar horas, horas inteiras. Não, porque, na verdade, é um processo de irradiação. De irradiação. Não é um processo onde você possa dizer, há horas, aquele ser está se comunicando através da dona Nena, por exemplo. Não existe isso. Ele não está submetido a isso. Ele, na região do não-tempo, ele irradia em comunhão com aquele médium. Agora, esse médium tem que ter consciência plena disso. Senão, ele vai dizer bobagem mesmo. O tempo passa ou nós passamos? Eu acho que nós passamos. Porque o tempo, em última análise, não existe. O tempo é uma necessidade tridimensional de organização, como eu disse no início. Então, a maior prova de que tempo não existe, Nena, você vai dizer, ah, mas eu já fui uma criança, fui um adolescente, uma mulher madura, vou envelhecer. E vou morrer. Como que o tempo não existe? O tempo não existe porque essa criança existe aí dentro de você, como existe dentro do adolescente, como existe dentro do homem maduro, como existe dentro do velho. porque tudo é já, tudo é agora. É o poder do agora que faz com que você tenha condições de transitar por aquele período que você tem de existência física com lucidez. Então, é comum você ouvir as pessoas dizerem assim, nossa, aquele rapaz tem 15 anos, mas é um velho. Ele fala como velho. Ele tem uma aparência muito mais velha. E você vê uma mulher, um homem de 80, 90 anos, isso não é possível. Ele não tem aceitade. Olha a memória, olha a lucidez, olha como anda, como fala. É impossível. Por quê? Porque são pessoas que aproveitaram conscientemente a sua noção do seu poder do agora. Todos os momentos são o agora, onde você está por inteiro e oferece a vida e recebe dela com lucidez tudo. Então, você não envelhece. Tem pessoas que dizem assim, o tempo não passa para você. Não, eu estou passando por ele. Agora, quem tem mais noção desta passagem? O adolescente ou o velho? Porque nós vemos que o adolescente é mais impaciente com o tempo. O velho, talvez, porque o tempo já tenha feito dele uma companhia durante tanto tempo, ele é mais paciente, não? Mas, veja, é o seguinte, quando você é uma criança, você vive muito na região do não-tempo. Quando você brinca, você fica horas mexendo com um brinquedo de encaixe, ou um quebra-cabeça, ou a sua fantasia está viajando, você é um piloto de avião, ou você é uma fada. Enfim, você vive uma região mágica. Tempo para você não existe. Tanto que você fica horas ali e não tem noção do que está fazendo. Se a sua mãe não diz assim, vem e está na hora de tomar banho, você fica lá. Você não tem noção. O adolescente, quando é aquela fase da nossa vida, onde nós não sabemos nada de nós, quando nós estamos na adolescência, nós somos um ser atormentado por excelência. Nós queremos coisas, não sabemos se queremos muito, temos uma explosão hormonal, temos uma necessidade de julgar profundamente o outro, porque temos pavor de descobrir quem somos mesmo. É exatamente isso. Então, nós, adolescentes, somos atormentados. Evidentemente que nós temos absoluto desconhecimento sobre o tempo. Eu sou o senhor do tempo, quando eu sou adolescente. É o que se sente. Você que entra no meu tempo, no meu ritmo de pensamento. O seu tempo já passou. Ah, sim. Tanto que ele diz para os pais. O seu tempo já passou. Ou para os avós, ou para os professores. Para todos aqueles que podem colocá-lo numa medida consciente de existência. Ele não quer isso. Por que resistimos a transformações e queremos deter o tempo? Porque acontece, nós estamos falando do adolescente. Ele não quer ficar ancião como os que ele tem perto. É como se ele nunca envelhecesse. Nunca, ele não quer envelhecer. Por quê? Não quer amadurecer, tem medo. Veja, você disse a palavra mágica, maturidade, né? Se a gente observar a natureza, a natureza você não semeia, ela não desabrocha, depois ela brota e ela vira uma flor ou uma árvore ou um alimento. É um ciclo, não é? Nós também temos que obedecer a esse ciclo. Esse ciclo da maturidade não é a maturidade de anos que você viveu. Você encontra seres, homens e mulheres, de 60, 70 anos, ou mesmo de 80, infantis. É verdade. Com os valores infantis, bobos, preocupações tolas. Ficaram no tempo da criança. Porque não adorreceram, ele fica na adolescência eterna, não é? Como você encontra jovens maturos, jovens com valores definidos, com propósitos estabelecidos, né? Então, nós temos pavor das transformações, por quê? Porque nós temos muito medo da vida, nena. Por isso a gente tem tanto medo da morte. E o medo da morte está tão relacionado ao tempo, não é? Claro. Mas você, quanto mais medo da vida você tiver, mais medo da morte você tem. Porque são as transformações. Veja, a vida é uma constante mutação. Quando você tem medo da transformação, você se coloca automaticamente como um adversário da vida. E a vida é tão forte que ela não acaba. Então, o tempo é eterno. Então, é evidente. A eternidade ainda é uma medida de tempo. Nós poderíamos dizer que nós, na verdade, somos seres atemporais. Enquanto essências espirituais, enquanto formas encarnadas, não. Estamos submetidos à cronologia e ao tempo tridimensional. Depois daqui, não. Mas nós temos medo do tempo. O adolescente tem medo do tempo porque não quer envelhecer. O velho tem medo do tempo porque não quer morrer. Exato, porque acha que vai acabar. Acabar. Entendeu? Essa noção de finitude é que é assustadora. E ele não percebe que ele morre todos os dias. A cada sete anos, você troca todas as suas células. Você sabia disso? Pois é. O teu físico faz isso. Você diz assim, ah, eu tenho uma rotina. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Não faz. Porque você não é o mesmo todos os dias. Claro. O tempo vai passando e nós vamos juntos com ele. Isso, na verdade, nós passamos por ele. Porque nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo. É. Então, neste mundo, nós estamos submetidos ao tempo cronológico, ao tempo sensitivo, ao tempo sideral. Marilu, acho que nós estamos assustando os telespectadores no começo do ano falando sobre tempo. Eu acho que não, meu amor. Sabe por quê? Porque o tempo está sendo um assunto discutido em todas as rodas. Não importa o nível cultural, não importa. Todo mundo está dizendo, nossa senhora, o tempo está voando. E nós estamos terminando o programa, que ele voou também. Mas nós vamos continuar, próxima semana, com o mesmo assunto. Porque é muito pouco tempo para falar do tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho